Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer, chama, vai! Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Bona ressaca de saudade e empronar por mim Só não esquece que eu te avisei, ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama na pressão, chama do pisouro do papai Vai! Se é uma banda, é nosso teclado papai Segura a pressão dos paredões aí E se é macio, você se é só Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai! Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela massa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela massa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom S ancheiam seu papai Cê é nosso papai, cê te apresenta nos valedões, vai Sou meu de paredão E é uma banda Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chama Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Puxa papai Eu cheguei no piseiro, errou essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, errou essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Chega pertinho dela, vou mandar dar uma zentada Vou olhar pra roubar essa safada Para de olhar pra mim, assim se começava a derrubar Gosto de descer Sempre que eu faço gosto assim Toma ali, dali, ela me esconde Você sabe pra que? Desconto, desconto, essa noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pós Desconto, desconto, essa noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pós Eu cheguei no piseiro, errou essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, errou essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, eu não tô jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma zentada Vou olhar pra roubar essa safada Se olha pra mim, assiste como é que eu gosto de descer Sei que eu faço gosto assim Toma ali, dali, ela me esconde Você sabe pra que? Desconto, desconto, essa noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pós Desconto, desconto, essa noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pós É o sol do paredão e se não for, segue Viste a vida, ó É o amanhã, que chorou, bebê Aí no sapatinho Sim, bora, vem Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no bubão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no bubão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme em mim Eu tô descendo sim, tô revolando sim Eu não vou parar Quero atenção, vou brincar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção, vou brincar Mostrando o meu dom Chega no piseiro Tem que respeitar, tem que respeitar Eu vou do acessório Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no bubão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no bubão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme em mim Só tá descendo sim, tá revolando sim O que é a minha, o que é a minha melodia Eu não vou parar Quero atenção, vou brincar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero ofensão O povo vem em paz Mostrando o dom Chamaram o besou Chamaram a missão dos faredões aí Em nome de Top F2 Nossa missão está começando Então por favor, passam sua santa e preparo para o'm dead Se ela ser o papai Cê tá morta Cê tá morta Cê tá morta Vai Esse tempo de correr atrás Mas já passou esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Simbora meu parceiro, tio do Fernando Bora o patrão, Gabião do Carvalho E chorou papo Tchou! Solinho pra bater o faro Eita, chama, vai! Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra ruer, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Paredão do escubidu Chama papai Caminhão MD Bordores Caminhão pedeira Chama papai Processo nosso aí Essa vai tocar no paredão papai É o som do paredão Vasca Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas vai botar chama Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas baixam Ela fica louca e o peito paredão Bota a mão no joelho e joga o rabetão Ela fica doida e o peito paredão Bota a mão no joelho e joga Vai empina, 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 empina O rabetão empina, empina e vai com a mão no paredão Empina, empina, empina o rabetão Empina, o som dos paredões, vem Empina, 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 empina o rabetão Empina, empina e bota a mão no paredão Empina, empina, empina o rabetão Segura a pressão dos paredões aí Rasga Se é maci papai, se é maci papai Ale, Oliveira, Rodrigo C10 Ô liga o som, vai aumenta o som do paredão Ô liga o som, vai aumenta o som do paredão Se liga que as veninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas vai botar chava Ô liga o som, vai aumenta o som do paredão Ô liga o som, vai aumenta o som do paredão Se liga que as alvinhas vai botar pressão Se liga que as meninas baixinha Ela fica doida e enfrenta o paredão Bota a mão no joelho e joga o rapidão Ela fica louca e enfrenta o paredão Bota a mão no joelho e joga o rim E pina, e pina, e pina, e pina, e pina o rabetão E pina, e pina, e pina com a mão no paredão E pina, e pina, e pina o rabetão Sente a pressão dos paredões aí E pina, e pina o vaso Vai lá que pina, e pina e bota a mão no paredão E pina, e pina, e pina o rabetão É o som do paredão, ensina o fogo É Marcinho, papão Simbora, meu patrão, David, vai a mixa Chorou, papai S3, pra do sonho Rambulubi Chorou, meu filho Chama no pisor Chama na pressão Bora, já, já Já, já, cabané Resposta firma, menino Se é macio, bebê Vem com o piseiro do barão Sexta-feira é dia de condição Passa trote pro chambu Discutir com a sensação E sexta-feira é dia de extrovenga Dormir junto, caso alvinha Acorda no civil com a cega Sexta-feira é dia de condição Passa trote pro chambu Discutir com a sensação E sexta-feira é dia de extrovenga Dormir junto, caso alvinha Casal no civil com a cega Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha rabeta no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Eu gosto Segura a pressão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha rabeta no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Valeu meu parceiro, macio sensação, estourou papá Sexta-feira é dia de curtição, passa trota pro SAMU, escutir com o sapatão A sexta-feira é dia de extravega, dormir junto com o mintim, casar no civil com as quica Sexta-feira é dia de curtição, passa trota pro SAMU, escutir com o sapatão A sexta-feira é dia de extravega, dormir junto com o mintim, casar no civil com as quica Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Bota elas pra descer, MCKL É piseiro do barão, e macio sensação, estourou de vez papá Chama no piseiro, chama na peça, bota a swing, bota a piseiro Vai papô É do movimento que ela gosta, eu te pego de frente, eu te pego de coxa E se a Silmaria vai jogando o rabetão, é do movimento que ela gosta, eu te pego de frente, eu te pego de coxa Vai na via Joga, 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 vai Joga o rabetão, joga, 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 joga o rabetão na tropa Joga, 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 vai Joga o rabetão, joga, 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 joga É do movimento que ela gosta de pego de frente e pego de coxa E sua chimalinha vai jogar o rabetão É do movimento que ela gosta de pego de frente e pego de coxa Vai na alvinha e vai jogando, vai E joga, 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 vai E joga o rabetão, joga, 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 vai E joga o rabetão na troca E joga, 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 chama E joga o rabetão, joga, 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 joga E joga o rabetão na troca Alô patrão João de H Chama, bebê No 1, 2, 3 Paredinho até rebota Sol do paredão Vou vir a mostrar Eu tô legal e a geral tô de boa E que essa é uma pesadinha É suringada e eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o sol da sensação Tô legal e a geral Tô de boa e que essa é uma pesadinha É suringada e eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o sol da sensação Tô no meio da mulherada A macharada Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Tô no meio da galera A mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô legal e a geral Tô de boa Olha, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o sol do paredão Tome o uísque de montão Tome o uísque de montão Tome o uísque de montão Acho que거� o uísque de montão Só não pode ficar bebo É suringada e eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o sol do paredão Soriga na pegada do papai Eu tô legal e a geral Tô de boa Tome o uísque de montão Tome o uísque de montão Tome o uísque de montão e eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o sono paredão O legal e a geral, todo e boa Em que astral, a pisadinha surrigada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o sono paredão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo para não cair no chão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Joga no piseiro Tô legal e a geral, todo e boa Em que astral, a pisadinha surrigada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o sono paredão Só que contagia é o sono paredão É o sono paredão É o sono paredão É o sono paredão Sucesso, brisa e chá Alô, parceiro, Thiago Júnior, tá? Chorou, papão Nosso som é um lance e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Pensar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim E dança assim comigo Bem de ladinho que eu te ensino Olha comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Chama, foi Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar É o sono paredão Meu patrão defende o paredão Meu patrão, olha minha sua exílio Chama O nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Pensar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim E dança assim comigo Bem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Fugir do cavalo Voltar de download Rodrigo CD Chamega O piseiro vai bombar Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissada Mas ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Até com a tua mente Com ela achar pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada Volta rapariga Eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissada Mas ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela achar pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade Daquela tua sentada pro pai Rapariga Eu disse volta rapariga Rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade Daquela tua sentada pro pai Ai bebê Eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Ela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Rodrigo produção Amor do bicho Se é macio papá Simbora véi Bota swing Repertório novo Tome Tome pisadinha Vai Meu lugar preferido Onde eu vou tô no céu Meu lugar preferido É o cabaré da Creu Meu lugar preferido Meu lugar preferido É o cabaré da Creu Final de semana Briguei com a mulher Peguei minha voz E fui parar no cabaré Seria ele no bolso Me diria cv Ai Era minha sobremesa Agora me deu um vaculejo E tomou meu azuzinho E apegado e mexe A do vizinho Pelo lugar preferido Onde eu vou tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Onde eu vou tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Ui Não adianta Deus Pelo só Pelo só Pelo só Tá bom que vou Final de semana Briguei com a mulher Peguei minha voz E fui parar no cabaré Seria ele no bolso Me diria cv A rapariga Era minha sobremesa A dona me deu um vaculejo E tomou meu azuzinho E apegado e mexe A do vizinho Pelo lugar preferido Onde eu vou tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Onde eu vou tô no céu 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 É o cabaré da Creu Ui É não é Brasil Amazon Vai que piassam A minha mulher disse que ia me deixar Mandou escolher, eu era uma vida de gado E minha vida é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulherana Foi uma tristeza pro meu coração Olha, deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Minha vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Meu esporte é vaquejada e derruba a bolinha Eu tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligado agora é só desmonteir Nas vaqueirinhas tudo doido, é tudo dançando piseu Tô solteiro Tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligado agora é só desmonteir Nas vaqueirinhas tudo doido, é tudo dançando piseu É o show do solenor A minha mulher disse que ia me deixar Mandou escolher eu, era uma vida de gado Minha vida é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulherada Foi uma tristeza pro meu coração Olha, deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro eu duvido deixar Não deixo não, não deixo não Minha vida de vaqueiro eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Meu esporte é vaquejada e derruba a bolinha do chão Eu tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligado agora é só desmonteir Nas vaqueirinhas tudo doido, é tudo dançando piseu Eu tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligado agora é só desmonteir Nas vaqueirinhas tudo doido, é tudo dançando piseu É o som dos faredores, som das vaquejadas Como o patrão do Nostra, chorou papai Cuja na pegada do papai Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda, ou só um momento Quando sou contigo o mundo para Solta o sorriso, minha calma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo, dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo, dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa É o som dos faredores Semana do piseiro apaixonado do papai Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda, ou só um momento Olha só contigo o mundo para Olha só contigo o mundo para Solta o sorriso, minha calma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo, dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo, dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Chama É pra tocar no paredão Falou o parceiro Vitor Fernandinho Chorou o papai Parceiro Pedro Mercadão da Bildezas Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Chama! Eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou Nada Você só queria brincar Vai! Sim! Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena No beijo da morena Sim! Na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Boja papá Você podia ter caprichado menos um beijo Chama! Eu ia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema O pai da morena Do beijo da morena Eu disse sim Eu disse sim Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Tchau bebê Bunginho do bar Tupu, cê nem, senhor é o meu fim Alô, patrão Andrade da Lourdes E no sertão, galota de mata Senta piranha no regaço, o jique patrocina é o bonde do cangaço Pode chamar as amigo, o raqueiro já deu papo Vai ficar loucona pros cara que lá do alto Senta, senta, sentadão A mão no joelho se prepara pra pressão Já que a vibe tá lotada não quer dar coordenação E jogando tudo no colinho do padrão E no sertão, galota de mata Só não morte o shortinho por esse eu Vai o matuto tá lá no sítio, mandou de corrida Quando o bonde manda, tu não é para de sentar Senta piranha no regaço, o jique patrocina é o bonde do cangaço Pode chamar as amigo, o raqueiro já deu papo Vai ficar loucona pros cara que lá do alto Senta, senta, sentadão A mão no joelho se prepara pra pressão Já que a vibe tá lotada não quer dar coordenação Vem jogando tudo no colinho do padrão Senta, senta, sentadão Senta, sentadão Batamando os joelhos pro cangaço do setão Já que a vibe tá gostosa não quer dar coordenação Vem jogando tudo no colinho do padrão Vai, Benigão Barreira Produção Barreira Produção Eita, elas são demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Eita, essas meninas são demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Vai, ela se garante na sentada É bandida da quebrada Vai, ela se garante na sentada É bandida da quebrada Chama as amiguinha pra fazer a posição Chama as amiguinha pra fazer a posição A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta Eu tá sentando Quem gostouzinho Senta, 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 senta Vai Senta, 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 senta No colo do pai Senta, 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 senta Vai Senta, senta, senta No colo do pai Olha o meu solinho Senta, 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 senta Eita, ela sou demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Vai Eita, essas ovinhas tá demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada É bandida da quebrada Ela se garante na sentada Ela é bandida da quebrada Vai Chama as amiguinha pra fazer a posição Chama as amiguinha pra fazer A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta Vem pra sentar Quem gostouzinho Senta, 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 vai Senta, 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 senta No colo do pai Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta Chama na pressão Dependo, para e deu um Ela é danada Ela é empina o bombom Que bubu é esse? Bubu gigante, ela é danada Ela é empina o bombom Que bubu é esse, bebê? Vai Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira Vai Bubu gigante Chama Vai Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bubu gigante O som dos paredais Vai Empina esse cachorro Ai Bubu gigante Chama no pisar Eu me amo, meu irmão Tem que respeitar, papai Ela é danada Ela é empina o bumbum Que bubu é esse? Bubu gigante Ela é danada Ela é empina o bumbum Que bubu é esse, bebê? Ela é danada Ela é empina o bumbum Que bubu é esse? Bubu gigante Ela é danada Ela é empina o bumbum Machim Chama Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bubu gigante Bubu gigante Chama Vai Chama Bubu gigante Bubu gigante Bumbum gigante Chama no pisar Chama no pisar E vem do paredão Tem que ser assim Tem que ser assim Tchau 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 Madrugada fria, estou aqui tão só E não só acordia, te falta o teu amor E de repente o coração passa a ser meu Minha perna doendo, a lágrima rola E o motivo é ausência do seu amor E eu me declarei que estudo por você E no final você só me fez sofrer Mas tu que quis assim, eu tenho o que entender Amor não correspondido, nem sem retribuído E é o pior cativo, mas tudo bem Amor não correspondido, nem sem retribuído É o pior cativo, mas tudo bem Amor não correspondido, nem sem retribuído 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 E eu vou caminhando, sem olhar pra trás E Deus vai me guiando, luta sempre, desiste jamais Sempre há barreiras no caminho, mas eu nunca caminhei sozinho Tenha esperança, põe sua fé em primeiro lugar Seja pertenente, prosseguir e não deixar parar Nosso sonho, o segredo é não desistir Peça a Deus com muita fé, que o mundo vai nos ouvir E aí 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 Vamos lá. Vamos lá.